O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assegurou nesta segunda-feira estar disposto a fazer tudo o possível para encontrar compromissos e evitar uma escalada militar na crise ucraniana. A afirmação foi feita depois de um encontro com o presidente da França, Emmanuel Macron, em Moscou. No que nos diz respeito, faremos tudo o possível para encontrar compromissos que satisfaçam a todos. Putin assegurou que nenhum dos dois quer uma guerra entre a Rússia e a OTAN, que não teria vencedor. O presidente francês propôs a Putin construir garantias de segurança concretas para todos os estados implicados na crise. Respeitando nossos fundamentos, construindo juntos garantias concretas de segurança para os estados-membros da União Europeia, para os estados da região, Ucrânia, Georgia, Belarus e para a Rússia, essa é exatamente a ambição que devemos perseguir. Macron disse ainda que Putin garantiu a disposição em participar desse processo e sua vontade em manter a estabilidade e a integridade territorial da Ucrânia. Eu quero agradecer a senhora Presidente por todos os estados, que a França é o que a França está em frente com ele. Obrigado.